Música Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Sei que não te amava Até ir embora daqui Amor, por favor, vê se volta pra mim Tem sol tem o seu cheiro Na cama te desejo No espelho eu te vejo Penso no teu beijo Aqui está tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou Em mim Música Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Música Uh, sei que não te amava Até ir embora daqui Amor, por favor, vê se volta pra mim Não tem sol tem o seu cheiro Nem sol tem o seu cheiro Na cama te desejo No espelho eu te vejo Penso no teu beijo Aqui está tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Música 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 Música